Música Recursos federais para obras de contenção das cheias das bacias dos rios dos Sinos, Caí, Jacuí e Gravataí foram discutidos nesta quinta-feira no Palácio Piratini. A reunião do governador José Ivo Sartori com prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grã-Pau, terá continuidade em Brasília. O governador tem uma audiência com a presidente dia 30 para outros assuntos. Ele vai tentar agora, a partir de hoje à tarde, encaixar a nossa presença para ter esse debate com o governo federal. São quatro os projetos para evitar alagamentos em cidades da região metropolitana, elaborados pela Metroplan com o Ministério das Cidades. Já temos um projeto que começou agora em maio de estudos e de execução de obras. É um projeto de 225 milhões de reais. E nós temos outros três projetos que atingem a bacia do rio Jacuí, do rio Caí e do rio Sinos. Estes quatro já estão em execução e a nossa ideia é que eles vão ficar prontos entre seis meses e 18 meses, um ano e meio. A situação da população dos municípios mais atingidos pelas cheias foi o tema principal da reunião. A Defesa Rio continua prestando ajuda humanitária aos municípios. Nós, desde a semana passada, já estamos alcançando cestas básicas, agasalhos, kits dormitórios. Esse material está sendo entregue aos gestores municipais. E nós ainda estamos recebendo, devemos receber nas próximas 48 horas, em torno de 19 mil kits do governo federal para continuar ajudando os municípios e as comunidades mais atingidas.